Cara, vamos, vou ler aqui antes de eu dar a minha opinião, vamos colocar a matéria aqui na tela, que eu vou ler aqui com vocês, vamos lá. Senado cita 8 de janeiro para contratar vigilantes por mais de 30 milhões, quem olha aqui 30 milhões, se você, eu fiz um cálculo aqui de padaria, dá uma média ali de 7 mil reais por mês por cada vigilante gasto aqui. Caso justificou na encomenda o aumento significativo do risco de atentado contra a vida de parlamentares e seus familiares. O Senado reservou pouco mais de 30 milhões para a contratação de quase 325 seguranças por 12 meses. De acordo com o pedido, os profissionais vão cuidar das dependências da casa, dos apartamentos funcionais dos parlamentares e da residência oficial do presidente Rodrigo Pacheco. Abre aspas aqui. Em razão da ocorrência do dia 8 de janeiro de 2023, foi verificado aumento significativo no risco de atentado contra a vida de parlamentares e seus familiares, justificou o Senado. Depois de mencionar a necessidade de controle e segurança dos congressistas, desse modo, entende-se imprecedível reforçar o efetivo em pontos estratégicos de vigilância com a aplicação de profissionais diurnos e noturnos. Conforme a encomenda, o acréscimo de postos de trabalho viabilizará a realização de rondas nos perímetros das edificações, bem como maior controle de acesso de veículos de pedestres. Grades do Senado. Em dezembro do ano passado, o Senado disponibilizou R$ 400 mil para a compra de grades. A solicitação foi feita dia antes da sabatina do ministro da Justiça, Flávio Dino, para o Supremo Tribunal Federal. À época, manifestantes de direita se organizaram nas redes sociais para protestar contra Dino. A Casa argumentou que os equipamentos serviriam para garantir a segurança do Congresso Nacional. E aqui, a gente viu aqui que R$ 30 milhões para a contratação de vigilantes. Isso aí, cara. Quando eu li isso aqui, duas coisas a gente olha aqui de início, né? Aquela alegria de, poxa, vai gerar vagas, por mais que seja só um ano, mas depois aquela tristeza, né, cara? Você se sente assim, poxa, eu sou um merda, né, cara? Porque ontem, cara, eu coloquei aqui na minha live, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, dois profissionais, dois seguranças de rua, eles estavam na rua fazendo a segurança e, de repente, dois criminosos numa moto atiraram, fizeram um atentado contra a vida deles. Possivelmente, esse atentado é uma represária pelo trabalho deles, possivelmente. Quem é que chega assim do nada, vou atirar em alguém? Então, talvez aqueles vigilantes fizeram algum trabalho, né, e atentaram contra a vida deles. Qual segurança que eles têm? Eles não têm o direito de defender a própria vida. Aqueles vigilantes, eles não têm o direito de defender a vida deles, cara. Não têm o direito de defender a vida deles. Agora, aqui, um senador que se sente ameaçado, um parlamentar que for, desarmamentista se for, eu tenho certeza que ele não vai abrir mão do seu vigilante armado para proteger ele. Então, as pessoas são contra o armamento para o vigilante, mas aproveito aqui do dinheiro público para poder se proteger, né, fortemente protegido pelos vigilantes que estão o dia todo aí dando a cara contra criminalidade, contratos complicados. Quem é que nunca correu risco de vida trabalhando? O vigilante o tempo todo está correndo risco de vida. Não é à toa que ele recebe adicional de risco de vida. E ele não tem o direito de se defender próprio. Então, primeiro momento, aquela alegria de ver emprego, mas aquele segundo momento, aquela tristeza de saber que, poxa, se eu me sentir ameaçado como esses parlamentares, eu não tenho o poder que eles têm. Eles fazem uma lei, se beneficiam dela e a gente paga para eles. Não é verdade? E foi isso que a gente discutiu aqui hoje. Vocês chegaram a ver, não sei se vocês viram ontem, mas vocês viram que os vigilantes, eles estavam trabalhando na rua. É segurança clandestina, né, cara? Mas atentaram contra a vida deles aí? Alguém quer comentar aí? Olha, eu vi, eu vi essa... Eu não vi, não. Eu vi essa... Se o Giovanni viu, eu vi outro vídeo. Achei assim, isso mostra, Edirland, o quão vulneráveis os profissionais de segurança estão à mercê pelo Brasil. Eu recebi umas imagens agora também, essa semana, de vigilantes sendo espancados, cara, dentro de um evento. Vigilantes tomando chute pela cabeça, paulada. Cara, eu fiquei tão impressionado com aquilo ali. Eu vi outros olhando aqui. Nós entramos, inclusive, com um projeto de lei para que tenha equipamentos mínimos obrigatórios para os vigilantes de grandes eventos. Então, a gente está aguardando, esse projeto ainda não foi protocolado, a gente está aguardando aí a nossa assessoria jurídica, o doutor Alain, que é um cara que é o nosso cérebro na parte jurídica. E nós temos um projeto que cria o seguinte, quer ver uma coisa? O texto é o seguinte, E alguém pode perguntar, Da onde tirou isso, Giovanni? Da própria portaria 3233, que prevê a possibilidade dos vigilantes de transporte de valor utilizar esses equipamentos. Cara, eu acho um absurdo os vigilantes que trabalham em grandes eventos, às vezes num ambiente aberto, praticamente na rua, apesar de ser um local privado, com centenas de milhares de pessoas em estádio de futebol, e o cara está lá e não tem uma tonfa, tem que ter um equipamento obrigatório, pelo menos por controle de distúrbio. Lacrimogênio, spray de pimenta, tem que ter escudo para aqui, porque a vida do vigilante está vulnerável ali. Basta uma correria de pessoas, e quem foi do exército, quem foi de pelotão de choque, Pelopes, sabe que a situação para dispersar a multidão é muito bom esse tipo de equipamento. Em local aberto, claro que obviamente teria que ter uma especialização nessa área, dar um novo tipo de treinamento também para os vigilantes, para controle de distúrbio, que todo mundo sabe que se tu for dispersar a multidão e pressionar a multidão contra uma parede, vai voltar contra ti. Então, todo mundo sabe que tem que abrir, tem que fazer essa dispersão para um local aberto para que eles não voltem. O ser humano é que nem bicho. Se tu encurralar ele, ele vai se avançar em ti. Então, a gente precisava desses equipamentos para os vigilantes poderem se defender. E hoje, cara, eu digo, a gente tem profissionais, por isso que nós defendemos a ideia também, a padronização de uniforme, que não vai afetar logotipo, nem logomarca, nem nada, porque as empresas já têm que trocar o uniforme. Defendemos o distintivo, que é um meio do cidadão identificar que aquele cara é um profissional de segurança. A prerrogativa do vigilante tem que ser alterada para ele ter, dentro da sua condição de trabalho, tem gente que defende a questão da polícia privada. Não existe como acontecer isso, porque polícia é uma coisa. Polícia é uma atividade de órgão de administração pública. Somente quem trabalha revestido de um cargo público, concursado num órgão público, pode exercer o poder de polícia, segundo a Constituição. Ah, teria que apresentar uma PEC, uma mudança na Constituição. Beleza, mas isso aí é algo muito longe da realidade. O que eu defendo é a prerrogativa do vigilante, quando em serviço ter... Aí alguém vai dizer o seguinte, até um advogado aí... Alguns advogados me xingaram, porque eu defendi essa ideia da prerrogativa, dizendo o seguinte, não, mas já tem lei o suficiente que não é aplicado. A legítima defesa, a prisão em flagrante, já existe dispositivo legal. Só que não adianta o cara viver numa fantasia, porque o que está aí hoje, não adianta nada para o vigilante, porque não tem segurança jurídica. Tudo que o vigilante faz, se o vigilante prender alguém, é capaz dele sair preso, cara. Tem um dispositivo legal que autoriza qualquer cidadão, tem um dispositivo do Código Civil sobre a questão da propriedade, da questão, enfim, dos direitos, que o vigilante deveria garantir direitos. Beleza, só que a realidade é outra. Na prática, o que nós temos é vigilantes sendo humilhados, sendo presos, sendo rechaçados, às vezes até pelos órgãos de segurança pública, pelos policiais que desconhecem a lei e que não estão preocupados. Então tem que ter uma lei federal que dê autonomia para o vigilante. Taxativo, olha. O vigilante, no seu exercício da função, ele vai ter uma prerrogativa e aí tem que construir o texto, obviamente, com alguém do direito. Eu não sou especialista na lei do direito, mas eu sei que como está, não pode continuar. Preste atenção nessa informação importantíssima. Se você quer sair na frente, na segurança privada, e nunca depender de ninguém para alcançar os seus objetivos, você precisa ter um currículo que chame a atenção das empresas, oferecendo muito mais do que os seus concorrentes, se apresentando como a melhor opção. Eu quero ajudar você que me segue aqui nas nossas redes sociais. Entrando aqui na descrição desse vídeo, você tem várias promoções exclusivas, e-books e treinamentos gratuitos. Mas hoje, entrando nesse link, você vai se inscrever no curso Supervisor e vai ganhar mais dois cursos. É isso mesmo, são três cursos, três certificados. Com isso, a empresa poderá usar os seus serviços como Supervisor, Inspetor, Chefe de Equipe, Vigilante Líder e muito mais. O seu currículo ficará imbatível. Então, entre no link que está na descrição desse vídeo e se inscreva agora, antes que acabe. E aí